e vocês espero que sim hoje vou fazer uma receita deliciosa mas antes queria agradecer os recém inscritos no meu canal e você que está chegando agora não esqueça de se inscrever no canal essa receita gente é deliciosa é uma cocada de leite condensado vamos lá oi gente voltei que a gente vai precisar de uma panela uma espátula de silicone né vou precisar de açúcar coco ralado 100 gramas de coco ralado e uma caixinha de leite condensado pode ser dessa caixinha aqui ó que tem a mesma quantidade mas a ou desculpa a latinha de leite condensado é a caixinha tem a mesma quantidade mas fica facilita melhor na latinha para colocar açúcar tá que são duas medidas de latinha de açúcar vamos lá vamos colocar o coco vamos colocar a latinha de leite condensado vamos aproveitar aqui para não estragar né e vamos colocar agora duas latinhas dessa aqui ó a mesma latinha a gente vai usar para colocar duas latinhas de açúcar só vou pegar outra colher vamos colocar aqui açúcar vamos lá tá enchendo a gente coloca aqui mais uma latinha a receita tá gente vai tá aí embaixo na descrição do vídeo tá tá quase lá vamos lá ó mais uma latinha ó agora a gente vai levar no fogo fogo baixo tá mais ou menos 15 minutos ou até desprender da da panela vamos lá voltei pessoal ó já tá no fogo fogo baixo agora vamos mexendo tá mostrando aí meu tá bom hein tá vamos mexendo vai começar a ficar pesado é hoje que eu vou me deliciar de novo ó gente vai mexendo tá não para de mexer o ponto dela é quando estiver desgrudando a panela tá gente eu vou continuar fazendo aqui e já volto a gente tá quase no ponto já ó vou deixar só mais um pouquinho mais ou menos aqui no meu fogão aqui depende de cada fogão né aí na casa de vocês meu acho que vai dar uns 10 minutinhos aqui ó mexendo e ela vai ficando mais escurinha tá vendo não pode parar de mexer né amor não não tem que se parar de mexer vai acabar queimando tem que ter braço em gente ó 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 O ponto dele, amor, é parecido com quando a gente faz o brigadeiro, né? Tem que desprender da panela, aí a gente já sabe que tá no ponto certo, né? Exatamente, a mesma coisa. Ó. Aqui acho que já tá bom. Ó, pessoal, vou colocar aqui na minha bancada já, já tá limpa, tá? Coloquei um pouquinho de manteiga aqui pra não grudar. Aí, tá vendo, gente? Vamos limpar tudinho, não deixar nada. Vamos espalhar um pouquinho aqui, hein? Senão, pra não ficar muito grossa, né? O mármore vai ajudar a esfriar, né, amor? Vai, porque ele é geladinho, né? Aí, esfria rapidinho. Só pode fazer o corte depois que ela estiver bem fria, tá? Eu vou deixar nessa espessura aqui, mas quem quiser mais fininha, é só espalhar mais, tá? Se não vai ficar muito, se espalhar muito, vai ficar muito fininha. Agora eu vou deixar esfriar. Depois eu vou fazer o corte. Aí vocês já vão ver no pratinho, então tá cortadinha, tá bom, gente? Já volto. Ô, pessoal. Olha aí, voltei. Olha como é que ficou a cocadinha. Olha, que delícia. Vou experimentar um pedaço e minha mulher também vai experimentar um pedacinho. Pega, amor. Gente, eu vou se enfiar debaixo da mesa. Que delícia. Legal, pessoal, é. Faça aí na casa de vocês. Que vai fazer sucesso também, hein? Receita fácil e rapidinha. Um beijo pra todos, tá? E até o próximo vídeo. Obrigado, galera! Se inscreva. Tá. Tchau. Obrigada.